Eu só vi as duas primeiras temporadas, estou ali vendo as outras ainda. Tá na quarta, não é? Tá na quarta. Eu tô vendo... Amanhã é quinta já. Eu discordo. Tem que tossir e sai um baseado. Posso falar alguma coisa que o Monark discorde muito pra ele falar isso? É, mas ele... Cachorros merecem viver. NÃO! Eu discordo. Eu até peidei, moleque, quando eu fui rir. Pô, você podia dar um peidinho no microfone, né?